O LAMB-LAMB O LAMB-LAMB O LAMB-LAMB O LAMB-LAMB Bom, o LAMB-LAMB na verdade é um cartaz LAMB-LAMB diferente da fotografia LAMB-LAMB A gente conhece o LAMB-LAMB muito pelo pelo meio publicitário quando a gente vê na rua, nos postes o Mãe Joana chama a pessoa amada ou então os famosos cartazes de forró e aí a técnica como eles são colados é LAMB-LAMB que usa cola que é uma cola caseira ou uma cola branca que é misturada com água um grafite essa interação é maior na hora, no muro mas com o extenso é mais fácil porque o extenso que é uma máscara, ele pode ser aplicado no papel e depois pode ser recortado e aí já se configura o LAMB-LAMB porque aí a gente vai aplicar na parede colar na parede e aí dessa maneira ele se atravessa O LAMB-LAMB dentre as três oficinas que o curso ofertou foi a que mais me interessou logo de cara porque eu acho que é a que mais parece comigo mesmo é uma oficina que eu menos conhecia tecnicamente assim, no sentido de que o LAMB-LAMB eu já aprendi inclusive logo nesse início ele pode te dar muitas formas você pode fazer com muitas técnicas é bem versátil, você pode usar o LAMB-LAMB para tudo com várias intenções, políticas, artísticas mas aqui é um cartaz mais artístico, manual e tal tem gente que vai escrever, fazer imagens, enfim são dois dias basicamente e o terceiro dia é uma ação coletiva com todo mundo junto por parte, né esses dois dias a gente vai se preparando eu inicio eles com uma parte mais teórica mostrando vídeos de como a técnica e aí rola uma discussão como rolou hoje e tal sobre a linguagem as outras linguagens que é o stencil que complementam a arte urbana o stencil e o grafite e aí tem esse momento de que eles desenham eles esboçam que eles vão fazendo um papel maior tecnicamente o LAMB-LAMB te oferece um monte de possibilidades e você pode fazer de maneiras diferentes você pode ser mais sensível com o desenho à mão você pode ser mais esperto para trabalhar com o computador você pode estar mais preparado para fazer colagens de repente você tem um mundo aí de chances e olha eu estou na verdade experimentando com o que eu tenho aqui que é o lápis e o papel mas eu acho que os dias mais produtivos ainda estão por vir, né que é essa segunda parte do curso e amanhã e depois quando a gente realmente colocar tudo entre os outros cursos e entre os colegas aí sempre vai ficar mais interessante que é a parte da troca mesmo de experiências Ah, eu estou achando ótimo acho que tinha que ter toda semana na verdade